Música Derramou a cerveja pra ir no banheiro, mas mesmo assim reparei Seu celular vibrando, você disfarçando e na hora já me toquei Que infelizmente eu te perdi dessa vez Que infelizmente eu te perdi dessa vez Pago pra saber, porque você me trouxe aqui Se não consegue olhar pra mim, só fica com o celular na cara Eu não sou bobo não, tu pensa que eu não vi Derramando cerveja pra poder sair daqui E se livrar de mim E se livrar de mim Vai no banheiro então, lava essa cara, lava o coração Que já não vale nada, não tem vergonha na cara Que já não cumpre nada do que fala Não tem vergonha na cara Oh meu amigo Olanzinho, simplesmente romântico Muito obrigado viu, tudo é brega Obrigado meu amigo, Peine Carvalho, banda Pérola Lente Derramou a cerveja pra ir no banheiro, mas mesmo assim reparei Seu celular vibrando, você disfarçando e na hora já me toquei Que infelizmente eu te perdi dessa vez Que infelizmente eu te perdi dessa vez Pago pra saber, porque você me trouxe aqui Se não consegue olhar pra mim, só fica com o celular na cara Eu não sou bobo não, tu pensa que eu não vi Derramando cerveja pra poder sair daqui E se livrar de mim E se livrar de mim Vai no banheiro então, lava essa cara, lava o coração Que já não vale nada, não tem vergonha na cara E já não cumpre nada do que fala Não tem vergonha na cara